A abertura oficial do Foz International Boat Show, evento ligado ao segmento do turismo náutico que acontece ali na região da Tríplice Fronteira até 1º de dezembro. A repórter Flávia Torres está acompanhando o evento e traz as novidades. Diretamente aqui em Foz do Iguaçu, o Festival de Boat Show, essa festa de turismo náutico, esse grande evento promovido pela Secretaria de Turismo por meio do Governo do Estado. Quem está aqui e acompanhou toda a expedição foi o secretário Márcio Nunes. Secretário, boa tarde. Conta pra gente como foi o seu trajeto, porque você veio também jet-ski, né? Não, sensacional. Muito bacana estar aqui em Foz do Iguaçu recebendo o Foz Internacional Boat Show, o maior festival de barcos e água doce do Brasil, o maior da América Latina. E podendo estar participando dessa grande expedição que começou em Rosana e veio até Foz do Iguaçu. São 400 quilômetros de navegação, 150 jet-ski, que vieram gente do Brasil inteiro, gente de São Paulo, de Minas, de Goiás, Brasília, enfim, de todos os estados, que puderam vir conhecer um pedaço do Paraná. Tiveram a oportunidade de fazer essa primeira e maior grande expedição com 150 jet-ski, é inédito. Então as pessoas que participaram, participaram de um ato inédito e tiveram a oportunidade de passar por vários portos no Paraná. E com certeza absoluta, então, que a gente conseguiu lançar uma nova rota, que é um trecho de rio preservado de Rosana até Guaíra, que é o único trecho natural do rio Paraná que não foi explorado, que não virou uma represa. E quando chega em Guaíra, de Guaíra para baixo, a transformação no maior lago de água doce do mundo, esse grande manancial que é a usina hidrelétrica de Itaipu. E coroando com a chegada aqui no Foz do Iguaçu, então estou muito feliz, satisfeito e já sabendo que é um sucesso, e convidando a todos que possam vir conhecer o estado do Paraná. E agora todo ano promete essa novidade, né? Sem dúvida nenhuma, fizemos o primeiro Bocô, foi um grande esforço do estado, Itaipu, nacional e vários parceiros. E agora já dando resultado, né? Tanto é que o pessoal do Jet Ski já veio, ano que vem nós vamos ter com certeza isso feito com embarcações. E vai acabar havendo uma movimentação muito grande, não só para grandes trechos, como esse trecho de 400 quilômetros, mas porque as pessoas vão fazer subtrechos, vão dividir esse trecho de 400 quilômetros, um trecho de 100 quilômetros, de 80, de 70. Então o negócio do turismo vai ser movimentado muito, em virtude dessa data que está acontecendo hoje. dia 28 de novembro, vou ter certeza que é um divisor de águas na história do turismo náutico no Paraná e no Brasil.